O prefeito disse em um vídeo de... 10 horas da manhã, nós estamos aqui numa reunião importantíssima na Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí com os três hospitais que estão dando assistência ao combate à Covid e nós estamos aqui procurando soluções, mas lamentavelmente a situação está muito grave e eu gostaria que esses profissionais que são responsáveis por esses hospitais passassem a todos vocês o momento difícil pelo qual estamos passando. É muito importante, eu volto a dizer, a conscientização da população. Nós estamos no limite. As nossas equipes não estão mais aguentando. Por isso, vou passar aqui, cada um deles vai dar o seu relato para ver se a nossa... Muito bem, está aí o prefeito Rafael Simões falando a respeito dessa situação caótica. É todo o prefeito, toda a cidade, eu fico aqui falando e você em casa também, preocupado. E tem gente que está dando risada. Tem gente que fala, quer saber do negócio, eu não estou nem aí. Graças ao bom pai todo poderoso, não aconteceu com você, não aconteceu com a sua família.